Como fazer estudo de caso psicologia? Estudo de caso exemplo, passo a passo. Olá, bem-vindo de volta ao nosso canal. Se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos incríveis de psicologia, TCC. Hoje, vamos mergulhar no mundo dos estudos de caso em psicologia e vou guiá-lo passo a passo por todo o processo. Passo 1. Definição e objetivos do estudo de caso. Primeiro, o que é um estudo de caso em psicologia? Bem, é uma análise detalhada e profunda de um indivíduo, grupo ou evento. O objetivo principal é entender, explicar ou explorar um fenômeno psicológico específico. Passo 2. Escolhendo o caso, agora, como escolher o caso certo? Você deve selecionar um caso que seja relevante para sua pesquisa e que possibilite uma análise aprofundada. Pode ser um indivíduo, grupo ou até mesmo um evento. No nosso exemplo de hoje, vamos escolher um caso de ansiedade social. Passo 3. Coleta de dados. Para obter informações detalhadas, você precisará coletar dados. Isso pode ser feito através de entrevistas, observações, análise de documentos e questionários, dependendo do seu caso. Vamos realizar uma entrevista com o nosso participante de exemplo. Passo 4. Análise dos dados. Com os dados em mãos, é hora de analisá-los de forma crítica. Identifique padrões, tendências e conexões que possam surgir. Neste ponto, você deve estar se perguntando o que aprendemos com o nosso exemplo de estudo de caso. Estudo de caso exemplo. Vamos dar uma olhada no nosso exemplo de estudo de caso sobre ansiedade social. Apresente os principais resultados e conclusões. Passo 5. Conclusões e implicações. Com base na análise, chegamos a algumas conclusões importantes. Destaque as implicações práticas e teóricas dessas conclusões. E é isso. Espero que este guia passo a passo tenha sido útil. Se você deseja aprofundar seus estudos acadêmicos, não se esqueça de verificar o Monografis, uma ferramenta incrível para auxiliar na elaboração de estudos de caso e outros trabalhos acadêmicos. O link está na descrição abaixo. Deixe seu like se gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos e, é claro, inscreva-se no nosso canal para mais conteúdos incríveis de psicologia. Até a próxima!